Estamos ao vivo então, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão Bate-papo hoje sobre estratégias pra, ó, colocar mais dinheiro no bolso Ganhar mais dinheiro, estratégias pra aumentar a receita Então se você tem uma empresa, trabalha pra uma empresa Se você exerce alguma atividade profissional que tem o objetivo de, seja pra você ou pra organização Faturar mais, aumentar a receita Se liga aí, já manda tuas dúvidas porque a gente tá ao vivo, Facebook, Instagram, Youtube E é claro, sempre pela nossa plataforma Se você tiver qualquer dúvida, qualquer contribuição ou comentário Manda teu alô aí, porque o objetivo dessas lives é a gente fazer, valer e aproveitar um pouco O momento de relaxamento pós-almoço A gente vive na era das redes sociais e a gente às vezes após o almoço fica o que a gente chama de scrolling Roda no feed, rola no feed Aí rola o feed no Instagram, depois rola o WhatsApp, depois rola o Facebook, depois rola o LinkedIn E no final das contas você perdeu ou gastou o teu almoço todo rodando E pra que você não rode sem sair do lugar O objetivo dessa live é transmitir um pouco de conhecimento e contribuir pro seu desenvolvimento profissional Então vai me dando seu alô aí, aqui comigo, justamente pra fazer a ponte entre as suas dúvidas e as nossas respostas Ana Macedo Boa semana, obrigada Boa semana, tchau Então galera, vamos começar o nosso bate-papo, ok? A gente vai falar aqui sobre estratégias pra aumentar a receita Se você tiver interesse em obter um certificado de participação nessa aula Basta acessar pela nossa plataforma Se você vai se interessar ou se interessar por esses slides que a gente vai passar aqui Também você pode fazer download por lá Então se liga que, é claro, lá os alunos da Voito têm uma interface própria Preparada pra fazer o melhor uso desse momento de ensino digital O nosso bate-papo hoje aqui não passa de 30 minutos, é claro E vamos tratar sobre essas 5 grandes lições Vamos falar sobre perfil de pessoas, de clientes, sobre o funil de vendas Se você tá no mercado e não sabe o que é o funil de vendas Já passou da hora de saber, porque esse troço tá bombando Hoje já tem até um funil invertido, né Ana? O troço tá mais complexo ainda Enfim, esse é o primeiro step Depois a gente vai falar rapidamente de marketing Como fazer o inbound, marketing outbound Eu tô do lado de uma especialista no assunto aqui Então eu vou passar a bola pra ela, se vira nos 30 Você vai apresentar isso Depois vamos falar sobre algumas estratégias pra ganhar mais dinheiro Aumentar o ticket médio O volume de venda médio que você faz Então assim, o cliente ele gasta uma energia pra tomar a decisão de compra Dado que ele tomou a decisão de compra Como que eu posso fazer pra fazer com que essa compra Agregue mais valor pra empresa Eu acho que você já deve ter comido no McDonald's, né? Embora não muito recomendável O McDonald's é uma aula de ticket médio Porque você chega lá, você tem um combo Você compra um hambúrguer sozinho, você pode comprar Mas pô, você não vai comprar só um hambúrguer Então ele chega lá e fala assim Ah, então olha só, tem uma promoção aqui Do combo, batata e coca-cola Aí você paga um pouquinho mais, você pega a batata grande Você paga um pouquinho mais, você pega a coca grande Você paga um pouquinho mais, você pega o sandra E por aí vai Então essas são estratégias pra aumentar o teu ticket médio Outra, frequência em vendas Vender mais, vender com preços diferentes E essas são as grandes lições que a gente vai trazer aqui e compartilhar Pra estratégias pra aumentar a receita, beleza? Então, vamos nessa Primeiro, antes de mais nada, se você não conhece Esse é o Voito Premium, um clube de assinatura Que oferece conteúdos atualizados E a possibilidade de se desenvolver Com o que tem de mais moderno Em relação a tecnologia E em relação a expertise de gestão Os participantes do Clube Premium Têm acesso a 12 cursos De desenvolvimento humano É tudo, cara Oratória, feedback, negociação Liderança Comunicação Conflitos Enfim, tudo o que você precisa saber Pra se formar um humano Mais preparado E também cursos relacionados à gestão Como implantar ISO Como desenvolver um sistema de gestão pra resultados Como desenvolver um curso inteiro Sobre estratégias de aumentar a receita Esse é o nosso bate-papo aqui Então, se você tem interesse nesse assunto Ser Premium É o pacote mais vantajoso Pra quem quer desenvolver Habilidades de liderança E habilidades de comunicação Vale a pena conhecer mais Não é o meu objetivo aqui Ficar fazendo venda Apenas te apresentar uma oportunidade Que pode ser interessante Dado que você tem esse interesse Bom Primeiro ponto Pra gente aumentar Nossas estratégias de receita De aumentar a receita É a gente saber Pra quem a gente está oferecendo E como a gente está oferecendo Talvez um dos grandes desafios Na estruturação da VoIP Foi o grande insight que eu tive Quando eu participei do programa da Endeavor De desenvolvimento de empresários E de empresas Foi de ajustar o fit do produto com o mercado O que é isso, Thiago? Isso é você ajustar o teu discurso Você entender claramente O que você está oferecendo E pra quem você está oferecendo Entendendo quais são as dores dessas pessoas Quais são as objeções que elas têm Quais são os medos Isso tudo ajudou a gente A desenvolver um discurso de venda Muito mais coerente Muito mais coeso O que fez com que a gente Obtivesse muito mais sucesso Com muito menos retrabalho Então O primeiro passo O primeiro passo Uma empresa quer melhorar a sua receita Ela tem que entender a fundo Pra quem que ela oferece Porque a partir desse entendimento Faz com que as pessoas Recebam melhor todas as estratégias E aí não vira venda O processo de prestação de serviço Ou de fornecimento de uma solução Ele se torna muito mais Um relacionamento Uma ajuda Do que necessariamente aquela venda A gente está numa época Acho que ninguém gosta muito De ser importunado Com vendedores Mandando mensagens Ligando e coisas assim Hoje as empresas As prestadoras de serviço Que oferecem produtos Elas trabalham muito mais em estratégias Pra você comer pelas beiradas Se relacionar Oferecer soluções E a partir daí Concretizar Fechamento de negócios Ou vendas Então Primeiro passo é esse Identificar o perfil Beleza? Primeiro A gente tem algumas maneiras De identificar o perfil Aí Só nomenclaturas Que é importante você saber Que está nesse mundo Público-alvo Grupo Que a empresa define Os seus principais clientes O ideal Customer Profile É o ICP É quem a empresa Considera como Cliente ideal E a Buyer Persona Que é a personificação Do público-alvo Que vai fazer a compra Buyer Persona É a persona que compra Quem é de fato Que assina o cheque Que faz a transferência No final das contas E aí Pra gente poder entender O perfil Dos clientes A gente usa aqui O que a gente chama De mapa de empatia Empatia Você deve saber É se colocar no lugar do outro Então quando eu pratico A empatia Eu me coloco no lugar do outro E procuro entender Pô Como que eu estou me sentindo Entrando nessa loja Hoje de manhã Eu escutei Um podcast Do dono da Havan Luciano Rank E ele falando assim Cara Tudo que a gente faz Aqui na Havan É pensado Da forma estratégica Pra quando o cliente Entra na loja Eu quero sentir O que ele sente Pô Qual que é a impressão Que ele tem Quando ele entra na minha loja As coisas são O Luciano Rank Colocou Uma metáfora Muito interessante Ele falou assim Tá igual Feirão Tá tudo lá Misturado Bagunçado A pessoa entra Aquela poluição visual Ou tá tudo organizado Certinho Tudo no seu devido lugar E tal Isso é praticar a empatia Isso é você se preocupar E falar assim Cara Será que meu cliente Vai gostar de ver isso? Será que dessa forma Tá atrativo? Será que tá claro? Será que tá embolando? Será que eu tô pecando Em algum aspecto? Então quando você Pratica a empatia Você consegue muita coisa Da vida Inclusive no âmbito Empresarial E pra isso Existem algumas ferramentas Que fazem com que a gente Consiga Direcionar Forçar Essa prática da empatia Uma delas É o mapa da empatia Que faz algumas perguntas Como que o cara pensa O que ele sente O que ele tá vendo O que ele tá ouvindo O que ele fala O que ele faz Como é o comportamento dele Quais são as dores Quais são os objetivos Quais são os receios Isso é o mapa da empatia E isso tudo também Tá relacionado com o produto O que ele pensa E sente sobre aquele produto Você pode Pra você descobrir Eu vou falar aqui Porque eu trabalho com isso diariamente Mas pra você descobrir Quem é a sua persona Ou seja É uma coisa mais detalhada Que o público-alvo É algo que você traça Assim Pô, vamos pensar Que a gente tá vendendo Pro Marcos Que tem 25 anos Que tá iniciando A experiência dele No mercado de trabalho Aí vamos dar um exemplo A gente tá O nosso produto É o O clube do Excel Por exemplo Então o que ele pensa E sente Em relação A esse produto Então se você faz Algumas Inicialmente Você faz Meio que sugestões Do que você acha Que a pessoa pensa Hipóteses Hipóteses Depois você faz entrevistas Com seus próprios clientes Pra ver se aquilo Que você achou Que era Realmente é E aí com o tempo Você é legal Sempre estar Atualizando Voltando lá Pra conversar Com o seu cliente Pra saber Se as percepções Dele continuadas Mesmas Se mudaram ou não Porque isso muda o tempo todo As pessoas mudam o tempo todo Então não é só você lá Traçar o objetivo Ah tá Meu cliente é esse E achar que ele nunca vai mudar Porque como a gente sempre fala Que as coisas mudam o tempo todo Então é sempre legal Você saber Quem é o seu cliente O que ele pensa Como ele vê o seu produto O que é a necessidade dele E depois De tempos em tempos Ver se continua a mesma coisa O que mudou Pra você estar sempre Adequando o seu discurso É Justamente Numa empresa Tem sempre aquele Que a gente chama De early adopters Os early adopters São as pessoas Que adotaram a marca De forma Imediata Sabe Com prontidão De forma rápida Os primeiros adotantes Da marca Esses são muito interessantes A gente tem aqui A gente chama Carinhosamente De vital lovers Esses pessoas Elas nos dizem muito A respeito da nossa empresa Primeiro porque Eles geram prova social Eles fazem depoimento Eles são gratos Pelo que a empresa Gerou pra eles E tal Segundo porque Eles nos dizem O que eles sentem Eles dão essa abertura E é uma troca Muito interessante Que sempre muda E que é importante A gente também entender Que uma empresa Não sobrevive Em geral De uma única persona Normalmente são várias personas Normalmente uma solução Ela atende Por exemplo A pessoas que fazem Administração Mas também atende Pessoas que fazem Engenharia de produção Mas atende Pessoas que estão desempregadas Mas atende pessoas também Que estão querendo Crescer na carreira Já estão dando emprego Enfim Tem que entender Os detalhes E montar a personificação Do teu público-alvo E como a Ana colocou É bem detalhado mesmo Chega a pensar No nome Na idade Na cidade Onde a pessoa mora É Porque ele consome informação No dia a dia É Isso é por jornal Isso é por TV Justamente E o teste contínuo Teste e adaptação Teste e adaptação Porque o que deu certo No passado Não necessariamente Ou muito improvavelmente Vai dar certo no futuro A gente está sempre pensando Pô e agora Novas tecnologias E agora como o meu concorrente fez O que deu certo Opa Ajusta aqui Enfim É sempre assim Legal? Então o primeiro passo Para aumentar a receita É você pensar Como que o cliente pensa Ok? Esse é um desafio constante Eu diria que hoje Na frente da Voito Minha posição É muito É Muito Testar a experiência Do usuário É um tipo da coisa Que eu faço todos os dias Junto com a equipe de TI Com a equipe de marketing Pô Como é que está A experiência Do cara que está entrando Na rede social da Voito Está legal? Está sequenciado? Está interessante? Como é que está um cara Que está entrando Dentro da nossa plataforma Do nosso blog Está tendo algum bug A comunicação está clara O que pode melhorar? Enfim Sempre pensando Em praticar empatia Relacionada a isso Depois disso A gente fala Sobre o clássico Funil de vendas Então a gente está falando Em venda A gente tem um funil Funil ele é tão óbvio Quanto Ele se apresenta Primeiro A gente tem Na boca do funil Quanto mais amplo Maior vai ser a amostra Maior vai ser O universo A ser estudado A boca do funil É o teu alcance É quanto você consegue Alcançar nas suas redes sociais Quanto você consegue Alcançar no blog Quanto você consegue Alcançar Com as publicidades Presenciais Outdoors Cara As pessoas que veem A tua marca E que em algum momento Começam a se conectar Essa é a boca do funil É claro que a gente vê Muita coisa No nosso dia a dia E a gente escolhe Algumas coisas Para realmente Aprender um pouco mais E outras Simplesmente A gente passa E deixa Deixa adiante Deixa no feed É assim que funciona Um funil também A gente olha Aquele funil Todo A gente tem Um primeiro contato De sensibilização E a gente passa Por algumas etapas Na boca do funil A gente tem o desafio De atrair pessoas São várias Estratégias Que a gente vai explicar Nos próximos slides Embound Outbound Essa história toda Marketing de conteúdo Anúncio patrocinado É uma porrada De coisa para fazer Depois Na medida que você Atrai É importante atrair Mas também é importante Converter Converter Ainda não é venda Converter é Cara Vem cá Me dá Deixa eu te ajudar Me dá o seu contato Aqui Me dá o seu whatsapp Me dá o teu e-mail Enfim Estratégias Para que você Possa converter Normalmente A gente converte Com algum tipo De conteúdo É muito comum As empresas Usarem esse recurso Hoje Então A gente disponibiliza Investe uma grana Tremenda Na geração de conteúdo E aí as pessoas Que querem baixar Um e-book Baixar uma planilha Assistir o vídeo E tal Pô Elas podem assistir Claro A gente tem que trabalhar Esse topo do funil Mas Em contrapartida Ela tem que me dar O e-mail dela Para que a gente possa Estabelecer uma comunicação A posterior Então Essa é a etapa De conversão Do funil Depois A gente tem a etapa De venda Depois Se você vai consumir Algum tipo de conteúdo Algum demonstrativo Um curso gratuito Um e-book Planilha Vídeo E etc Qualquer tipo de coisa Nesse sentido A gente tem a etapa De venda Olha que legal Nesse momento Eu consigo ser muito mais assertivo Porque eu só vou oferecer O produto Para quem tem interesse A gente não vai ser A estratégia de venda Conhecida Venda chata Vai Que você fica forçando A barra E o cara não está Preparado para aquilo Nesse momento A gente educou o cliente A gente mostrou Para ele a nossa empresa A gente converteu ele Com conteúdos relevantes A gente percebeu Nessa conversão Qual foi o caminho dele Tipo Pô O cara baixou quantas planilhas O cara fez quantas O que ele está interessado mesmo Opa Esse cara fez os cursos De seis signos E ele está interessado Num black belt Vou oferecer o black belt Para ele Não vou oferecer excel Se ele não fez nada de excel Ele teria que oferecer sigma Enfim Isso faz com que a empresa Se torne mais assertiva Nas suas estratégias E por fim Análise O PDCA está sempre presente A gente tem que olhar Aqui para baixo E falar assim Cara beleza O que deu certo O que deu errado Como a Ana colocou A mudança constante A gente tem que se adaptar A isso A gente tem que estar Fazendo teste o tempo todo Quando nós começamos Com essa estratégia Aqui na Voito Tinha muitas e muitas Estratégias de marketing digital Que davam certo Estratégias de e-mail marketing Coisas assim Na medida do tempo Isso começa a ficar batido Porque várias empresas usam E as coisas precisam mudar Por isso a gente tem que estar O tempo todo antenado Para saber qual é A do momento Para surfar a onda da vez E eu vou até entrar aqui Para a gente começar A falar de embalde Isso nada mais é Do que embalde marketing Atrair, converter, vender, analisar É como se fosse Assim O básico Para entender O que é embalde marketing Que é uma metodologia Para você atrair pessoas Converter, se relacionar Vender E de uma forma Que você entregue algo De valor para essas pessoas E que elas cheguem até você E não você fique Importunando elas Então Uma das principais ferramentas Que a gente tem hoje É blog Porque no blog Você oferece Uma gama enorme De conteúdos As pessoas Você ajuda as pessoas Com isso E em troca Você acaba Recebendo uma grande Você torna uma referência No assunto Porque se você Tem propriedade Para falar daquilo Ensina aquilo E faz aquilo bem As pessoas vão chegar Até você Você não precisa Ficar interrompendo A pessoa Com comerciais Então Esse é o grande lance Do inbound marketing E aí a gente tem Algumas Igual o Thiago falou Então antes Da gente atrair A pessoa é uma estranha Aí quando ela chega No seu site Ela é uma visitante Aí quando ela converte A gente chama Essa pessoa de lead Aí se ela compra Ela se torna um cliente E do cliente E do cliente a gente tenta Conseguir fãs da marca É basicamente isso Mas aí você me pergunta E como não é venda digital? Aí a gente vai Para o próximo slide Que a gente vai falar Um pouquinho Do que é a diferença De inbound e outbound marketing Já já Se liga aí Mas ela falou Um negócio bacana Construção da credibilidade Eu acho que esse é Segredo profissional Para qualquer tipo De prestador de serviço É um produto mesmo Até a credibilidade Faz muita diferença também Mas cara Outra maneira De conquistar a credibilidade É com isso aqui Geração de conteúdo E publicação de material Reconhecido Tipo um livro Essa é uma novidade Que eu vou te apresentar em breve Se liga Fica até o final Bom Para você entender O inbound marketing De uma forma objetiva A gente apresenta aqui Um funil De compra de tênis De corrida Então A primeira etapa A pessoa Ela vai criando Consciência Do que ela precisa Ela sabe da existência De um calçado específico Pô Quero correr Eu já ouvi falar Que tem um tal De Mizuno Wave Ou Asics Gel Nimbus Motherfucker Qualquer coisa assim E esse tipo de coisa É bom para mim Ouvi falar Depois Compreende o risco Do calçado inadequado Fala assim Pô realmente Se eu não tiver aquilo Eu vou ter um prejuízo Um impacto Por guardar a coluna Bacia Coisa assim Depois ela fala assim Pô dado que Eu sei que existe Dado que eu compreendo o risco Eu acho que eu preciso Aí ela cria um orçamento Ela compra um orçamento E depois disso Ela faz a compra Então esse é o canal É um canal de educação Do cliente Ele pode ser mais difícil Pode ser Ele pode ser mais longo Pode ser Trabalhoso Certamente Mas ele é mais assertivo Ele é mais educado Ele é mais sustentável Ao longo do tempo Você não força a barra É a construção De uma relação E quando a gente Constrói relação Quando a gente Constrói relacionamento Tudo dura mais Bem por aí Bom Aí a gente tem Algumas etapas Dessa construção A gente tem Mapeia jornada de compra A gente define o processo De vendas Define as etapas Do funil E otimiza E escala O funil Então assim você Monta o teu funil De venda Mapeia jornada de compra O que o cara Vai perseguir Uma vez que você já conhece Qual que é a persona Você já sabe Como ele se relaciona Como ele se comunica Onde ele consome Você vai mapear Essa jornada Vai definir As etapas Vai definir o funil E por fim Otimiza E cria escala Daí a Ana fala Passo pra ela novamente Pra explicar A diferença Do que a gente Acabou de explicar Do inbound marketing Vou falar do inbound Depois você fala do inbound Ana Que fala de SEO Fala de e-mails De blog De boca a boca viral De e-books De podcasts De geração de conteúdo Digital Pra gerar credibilidade Autoridade E relacionamento Esse é o inbound marketing É algo que É mais Passivo Do que ativo A gente monta A nossa casa A nossa vitrine É O nosso É vitrine Vitrine é um bom nome Assim Pra gente Pra as pessoas Conhecerem Navegarem Desfrutarem Pegarem e tira gostos A gente monta A nossa estratégia E deixa a vitrine aberta Aqui Vem o outbound marketing Explica pra gente A diferença Ana Então No inbound Ele nada mais é Do que um marketing De atração Que a gente consegue fazer Através De Do meio digital Ele só é possível No meio digital Porque envolve isso De e-mail É nesse mundo Mais conectado Porque as pessoas Buscam tudo Na internet Você não compra nada Quase Sem pesquisar no Google Então ele é mais passivo Dentro da empresa E o cliente E o cliente Toma proatividade Porque a gente A gente chega Na empresa Primeiro Antes de você Fazer um anúncio Alguma coisa assim É Claro que a gente Usa várias estratégias O inbound É uma delas A gente tem várias estratégias Mas o inbound É quando você Oferece um conteúdo E a pessoa Chega Na sua empresa Ela É um marketing De atração Você dá Alguma coisa Pra ela Em troca Do e-mail De algum contato E vocês se relacionam Pra ver se a solução Que você tem É adequada Pro que a pessoa Tá procurando Na internet Já o outbound Marketing É quando você Interrompe a experiência Não foi a pessoa Que te encontrou Na internet Chegou até você E você se relacionou Com ela O outbound Por exemplo O exemplo Poxa Você tá vendo televisão Você tá vendo um filme Vem uma propaganda Ela interrompeu A sua experiência Então isso é Outbound Marketing Que é o marketing Mais tradicional De TV De rádio De outdoor Até outdoor Porque você tá lá andando De repente Aquela poluição visual Atrapalha a sua paisagem Que você tá lá vendo Então isso é o outbound É aquele marketing Que ele Ele interfere Na sua experiência É algo que às vezes Você não necessariamente Tá querendo receber É igual os videozinhos Do YouTube Por exemplo Você tem outbound No mundo digital O vídeo do YouTube Que interrompe A sua experiência Pode ser considerado Um tipo de outbound Então assim Esses termos Tem várias percepções Sobre eles Vários estudiosos Que separam O que é inbound De outbound Mas só pra vocês Entenderem É mais ou menos isso E o que eu acho legal É as empresas Hoje fazerem um mix deles Tanto inbound Quanto outbound Porque por exemplo A gente hoje em dia É muito digital Mas a gente não pode perder Sabe aquela conexão Com o mundo físico Então assim Um livro É algo Que tá mais focado No presencial Um evento Também é um outbound Sabe Você tá lá Presencialmente Então assim É legal você ter Um mix de estratégias Então quem só tá lá no outbound Quem ainda só tá lá Nos mídias tradicionais Pô investe Vai aparecer na internet Vai criar algum conteúdo E quem só tá na internet Pensa também Que tipo de experiência Que você pode fazer No mundo presencial Coisas mais tradicionais Eu acho que o mix disso Costuma dar bastante certo O mix é o grande segredo Eu aprendi uma coisa Com um dos caras Donos das maiores agências De publicidade do país Chamada A2C Ele é meu mentor Chamado Anderson Andrade Anderson Um abraço aí E aí Ele mexe com marketing A empresa dele Vive disso Um business muito grande E ele me apresentou Um conceito muito diferente A respeito dessa divisão Entre online e offline Ele fala que a empresa dele Faz o marketing online Não é online nem offline É online E na vida Você tá presencial Mas você também tá digital Então tem que trabalhar Todos os canais Esse é o grande caminho E saber onde o seu público O seu público tá Porque não adianta Você tá lá no Facebook Você tá no Instagram Se o seu público não tá lá Por isso é tão importante Aquela fase número 1 Porque aí você foca Porque também não adianta Você querer tá em tudo E não dá conta Não ter uma equipe Pra conseguir fazer tudo isso Então é legal você Foca aqui Onde seus clientes estão Onde eles consomem Foca nisso Que acha que não vai ter erro É isso aí Então outra maneira Da gente aumentar A nossa receita É pensando em aumentar O ticket médio Nós já demos o exemplo Do McDonald's E a gente tem vários Exemplos pra trabalhar Sobre isso São estratégias Normalmente quando se aumenta O ticket médio Usa-se uma estratégia Chamada upselling O que é o upselling? É você pegar E colocar um a mais Pra pessoa Sabe? Outro dia eu fui comprar Um computador Aí tinha lá na Dell Garantia estendida Ah, pague tanto a mais Pra garantia estendida Pô, oficial Aí outro dia eu fui fazer Uma viagem De Uma viagem de avião E aí tinha lá Você tinha a possibilidade De comprar Hoje eles Cabin bag Comprar Pra escolher o assento Comprar Pra ficar no assento preferencial Enfim Comprar seguro De viagem E várias coisas assim Que são estratégias Pra que você Uma vez que o cliente Fez o mais difícil Que é a tomada De decisão de compra Pra que você consiga Extrair o máximo Daquele momento Legal? O ticket médio É o faturamento Das vendas Dividido pelo número De vendas No período Então é o volume Total de vendas Dividido pelo número Total de vendas Volume de dinheiro Dividido pelo volume Total Não é a venda E sim o volume Foca bem nisso Quais são algumas Estratégias Pra aumentar O ticket médio? Muito comum A gente ver isso No varejo Inclusive Descontos progressivos Por volume Ou seja Compra uma peça 10% 2 peças 20% 3 peças 30% 4 peças 40% 5 peças 50% Faz com que A medida que a pessoa Compra mais Ela também Se beneficia mais A loja ganha A empresa ganha No volume E o cliente ganha No desconto Então É um balanço Que tem que ser feito Cartões de presentes Ou moedas de troca Então é uma outra estratégia Pra aumentar o seu ticket A pessoa vai fazer uma compra Ela compra também Um cartão de presente Kits Kits de produto Aqui na Voz A gente trabalha com muitos kits Compros Programas Pacotes Ofertas mensais É muito comum Kits também Muito no ramo de alimentação Produtos complementares Incentivo Para novas indicações Programa de indicação Tá muito em alta Nessa economia colaborativa Você desenvolver maneiras De fazer com que o seu cliente Compartilhe E ganhe com isso Airbnb faz isso demais Você pode ser um afiliado E compartilhar links De descontos Assim o seu cliente ganha Seu amigo ganha E você ganha também E diversos desses Também fazem A Voit faz Wine faz Então assim Você compartilha o Clube Wine Com um amigo Se ele assinar Você ganha 50 reais de crédito Pra que você possa E por aí vai Enfim São É algo muito importante Edições limitadas Também é legal Pra aumentar o ticket médio Porque Você percebe Sempre tem lá A Vodka Absolute Special Edition Lá no C das Quantas Ou Oculus Ray-Ban Edição especial Ferrari Cara Essas edições especiais Elas costumam Ser mais Valorizadas Valorizadas Porque são Mais exclusivas Elas são mais únicas Exclusivas E por isso Mais valorizadas Então são estratégias Produtos de presentes Ou produtos luxuosos Que também agregam Muito valor E fazem com que O seu ticket médio Seja maior Legal? Dúvidas, Ana? Muito legal Aqui o comentário A Gracileia Ontem Estava aqui na nossa live Sobre o Linho Logísticas E ela comentou Tiago Que ela teve Um aumento Assim de produtividade E tal Usando o Linho Num restaurante Que é o ambiente Onde ela trabalha E hoje Ela tá aqui De novo Na plataforma Pra mostrar Ela é uma aluna Nossa Pra mostrar Como que Esse conhecimento De estratégia De aumento De receita Deu resultado Lá Nessa mesma Empresa De restaurante Então ela escreve Assim na plataforma Como estratégia De aumento De vendas No cliente Restaurante Eu não entendi ainda Se ela é uma consultora Fala aí Gracileia Você é uma consultora Ou você trabalha Nesse restaurante Porque o seu case É muito legal Ela falou Que eles fizeram Combo De acordo Com a margem De contribuição Maiores E menores E o resultado Foi um aumento De 70% No lucro No lucro Das empresas Então assim Por isso que o Thiago Até citou Que no ramo De alimentação Isso dá muito certo Ela testou lá Deu certo Dá muito certo É um ramo Muito carente E muito cheio De oportunidades Quantos de nós Já nos sentamos Em restaurantes E as vezes O garçom Não sabe o cardápio As vezes Ele não está preparado As vezes Você pergunta Até a indicação Qual que é a especialidade Da casa Aí ele fala Ah doutor A especialidade é tudo Pô não amigo Então assim Dentro de um restaurante Tem sempre as especialidades Tem sempre o prato Que é o principal Tem sempre o prato Que tem maior margem Que é mais interessante Para a empresa vender E um garçom Bem treinado Por exemplo Faz com que As vendas Sejam muito maiores Então a gente Tem que entender Mais uma vez Qual que é o fit Do mercado O que o mercado quer E o que você oferece Por exemplo Tem um amigo Que tinha uma balada Eu até já fui sócio Dele há uns 12 anos Atrás E ele mexia com balada Noite e tal Eu falava com ele assim Cara Bota cartão de crédito aqui Não botava cartão de crédito Ah Tiago Cara Bêbado fica rico Sabe Tem um monte de bêbado Que fala assim Ah não quero nem saber Amanhã eu resolvo Passa esse cartão aí Bom Cara Eu não colocava E perdi a grana por isso Outro exemplo Dessa mesma situação Eu falava assim Cara Bota combo aqui velho Não adianta você ficar Tentando vender Caipirinha Caipivódica Bota combo Bota 300 reais A garrafa Com seis energéticos Meu Você vai ganhar Uma pancada De uma vez Nada só Ah não Porque não sei o que Porque compra Cara Enfim São estratégias Como essa Que fazem Que a gente consiga Gerar muito mais Resultado com venda Enfim Tem que pensar Isso tudo Só pra complementar A Graciléia falou Que ela é consultora E ela presta serviço Em várias empresas Mas O que ela mais presta serviço É pra restaurantes Então muito legal Porque ela aplicou Já várias coisas Nos nossos cursos E tá aqui Pra mostrar o resultado Que ela já teve Legal a Graciléia Muito bom Estamos sempre juntos Muito orgulho Em ver esses resultados Pra ter certeza Que é o que mais motiva A gente aqui Uma outra estratégia Uma vez que a gente consegue Aproveitar ao máximo Aquela venda Uma outra estratégia É tentar fazer Com que as vendas Ocorram mais vezes Tipo Como eu posso fazer Com que esse cliente Volte mais Um exemplo Muito claro disso É o cara que lava O meu carro Toda segunda-feira De manhã Toda 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 Segunda-feira De manhã Ele manda Uma mensagem Pra todos Os clientes Potenciais Bom dia Meu amigo Ótima semana Essa semana Nós estamos com a promoção Disso Disso Daquilo Toda segunda-feira E é o jeito Que ele tem De falar assim Cara Vou dar uma cutucada Pode ser que o Thiago Não me responda Mas pode ser que ele lembre de mim Pode ser que ele fale assim Hum, pois é Seria legal se eu lavasse Meu carro essa semana Vou lavar de uma vez Ele está sempre incentivando A aumentar a frequência Por quê? Porque o preço de lavar Já é meio comodity Esse tipo de coisa Ele não consegue cobrar Muito a mais Embora ele até cobre Um pouco a mais Pela qualidade do serviço Mas ele não consegue Mexer muito no preço Então ele fala Beleza Então a minha estratégia É fazer mais vezes Com fluxo maior Outro dia ele veio Com uma ideia também Que tem tudo a ver com isso Ele falou assim Thiago E se eu fizesse um Clube de assinatura Cara Você pagaria? Ó Ele conversando Com o cliente dele Tentando coletar As informações Do que faz sentido Você toparia de repente Pagar Sei lá 50 reais por lavagem Se a gente fizesse um clube Se fosse 120 reais Três lavagens Seria 150 50 Três no mês Você entraria no jogo? Porque olha só Normalmente Eu não lavo Três vezes por mês Eu lavo meu carro Duas vezes por mês Uma vez a cada duas semanas Normalmente Tá? Então vê se ele Fizesse uma estratégia De um pacote Três no mês Por 120 Eu gastaria 100 Estou gastando 120 Estou ganhando 3 lavagens Então vale a pena São estratégias como essa Que fazem que você aumente O seu A sua frequência de vendas A frequência de vendas É o número de vendas No período Dividido pelo número de clientes Então Vendas por clientes Você tem que aumentar Essa margem Mas Não basta apenas Aumentar Ou diminuir preço Ou pensar nessa estratégia Isso é um risco muito grande Uma vez que você Abaixa o teu preço É muito difícil Subir novamente Porque o seu mercado Acostuma com aquele preço Depois que você Emplacar o produto A um novo patamar É um desafio muito grande Então Você tem sempre que avaliar Com muita cautela O que vale mais a pena Vender 10 treinamentos Vender 100 treinamentos De mil reais Ou mil treinamentos De cem reais O que vale mais a pena 100 treinamentos Se você tivesse que escolher 100 treinamentos De mil reais Dá cem mil Ou Mil treinamentos De cem reais O que você escolheria Esse é o trade off Que você tem que encontrar O ponto de equilíbrio Colocar um preço Que seja balanceado Que vai te dar Um número de assinantes Legal E que Ele não comprometa O seu faturamento A gente discute muito Isso aqui Porque a Voito Ela preza Ou ela se posiciona Por qualidade A gente não entra muito Na disputa de preço E dessa forma A gente consegue Com um número Não tão grande De alunos Hoje a gente tem 52 mil alunos Na plataforma Não é tanto assim Com um número Não tão grande A gente consegue Ter um faturamento Muito bom Por outro lado Talvez se eu diminuísse O meu ticket médio Por três Eu teria que fazer Muito mais aluno Para valer a pena Muito mais aluno É muito mais custo operacional É muito mais problema É muito mais tudo Na verdade Enfim Esse aumento de preço E a redução do preço Ela tem que sempre Ser mensurada Balizada Em relação Ao aumento Ou redução Do número De alunos Esse é um grande Cuidado E aí Para preço Tem aí Várias estratégias São chamadas Interessantes Que podemos Que a gente pode trabalhar 99 centavos Aquela estratégia de 99 Coisas assim Estão um pouco batidas Inclusive 99 Não é muito bem visto Hoje em dia Fica a dica aí A internet trabalha sempre Com 7 O número cabalístico Você vê que o nosso É 10 de 167 10 de 97 10 de 47 De acordo com O mundo da internet Diz que o número 7 É melhor recebido Nos sons Do cliente Nos ouvidos Do cliente A partir D É uma outra estratégia Você coloca Cursos a partir De 47 reais Que aí a pessoa Já Ela se acostuma Com o preço Mais baixo Depois ela Vem as vantagens D E por Também é uma outra Estratégia de apresentação De preço De 970 Por 470 Também é outra Maneira de ver E o preço âncora Quando a gente coloca Um preço mais baixo Ou um preço muito alto Para que ele seja Uma referência E a partir daí As pessoas percebam O valor mais barato Como se fosse o D por Nesse caso O D é a âncora Do negócio Tiago Tem uma pergunta Do Robson No Instagram Que ele pergunta assim Tiago Tem uma padaria E um mix De produtos De que forma Eu conseguiria destacar O pão Como o principal Produto de venda Robson 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 Você pode destacar Isso através De leiteiros Letreiros Outdoors De mensagens Na porta da padaria De Pode falar Filipe No saco Do pão Também Tem muita gente Que faz publicidade Assim Ah aqui O câmera Também é cultura Meu Ele vai sentar Aqui Eu acho Também Eu acho Que mexer Ainda mais Quando mexe Com comida Mexer Com sensações Tipo assim Pão quentinho Fresquinho Essas coisas Você já fica imaginando Nossa imagina Um pão Quentinho Então eu acho Que até Algumas expressões Que quando você vai falar Do seu produto Ajudam também O cliente A receber Essa mensagem De uma forma Melhor Justamente Despertar As sensações Agregar valor De diversas formas Enfim É uma maneira Como você vai Apresentar O seu produto Tem que pensar Na sua estratégia Você quer aumentar A venda Você quer aumentar O ticket De repente Se você quer aumentar O ticket Você pode agregar O pão Com algo Que as pessoas Você já come Consome É um cafezinho Então o pão Com café Vai aumentar O ticket Se você quer aumentar O volume de vendas Você pode de repente Pensar em ajustar O preço Você pode ajustar As promoções Ou as propagandas Ou você pode pegar A referência De uma padaria Que tem um preço Muito alto Fala Cara O pão Nessa região aqui É tantos reais O quilo Aqui na nossa empresa Na nossa padaria É outros menos Tipo isso Enfim São várias alternativas Para você Expuir isso Da melhor forma Beleza Robson Robson Legal Legal Sem dúvidas Então passamos Para as considerações Finais Fechamos aí O nosso ciclo De mentoria De consultores Falando sobre Estratégias Que um consultor Pode utilizar Para aumentar A receita De qualquer negócio Se você tem interesse Em desenvolver Essas estratégias Suas habilidades De controle De gestão O nosso grande Orgulho Desse mês É o lançamento Do Guia Prático Do Excel Aplicada Negócios É um livro Que permite Que você realize Um estudo dirigido Que você tenha acesso A kits de planilhas Vídeos complementares E exercícios Para aprender fazendo E a partir daí Possa desenvolver Diversos tipos de controle Aplicado a negócios Esse é o grande Ênfase E o diferencial Desse livro É um livro Aplicado E prático A conceitos empresariais Então você vai aprender A fazer fluxo de caixa Gráficos gerenciais Tabelas dinâmicas Dashboards E por aí vai De forma bastante prática E objetiva E é um grande orgulho Que a gente está apresentando Para as pessoas Que tem interesse Em aprender Excel Os 30 primeiros Eu acho que agora Não são mais 30 Deve ser uns 15 Ao final mês Que a gente viu Só estava sobrando 7 vagas 7 vagas Esse livro como bônus Faltam 7 vagas Aproveita já já 7 vagas Para poder ganhar Esse livro Autografado Autografado Valeu Caralho 7 pessoas Ainda estão aí Com a chance De receber Na palma da mão Esse livro aqui Por 47 mensais São 10 de 47 Ou 12 Um ano 12 Parcelas de 47 reais Dá 500 e poucos reais Isso né Mas o Clube do Excel Não é apenas o livro Obviamente não Você ganha o livro O Clube do Excel É o curso de Excel básico De Excel intermediário De Excel avançado De VBA De Dashboards E de Power BI Quase faltou Não esqueci nada não? Não? Eu acho que não Não sei Mas planilha e aula vivo E se quiser também vir aqui Eu dou até um abraço O livro legal também É que tem um link Para você acessar E ter também Planilhas Contextos complementares Para você testar Tudo o que você aprendeu No livro E tem tanta gente A gente já soltou Essa promoção No início da semana Tentando a gente Fazendo tantas perguntas Esse livro Ele está disponível No site da Amazon Para quem quiser Comprar só o livro E quem tiver Qualquer dúvida Sobre o Clube do Excel Entre em contato Com a gente Lá no nosso site Tem um chat Nas nossas redes sociais Que a gente vai estar ali Prontinho Para esclarecer Qualquer tipo de dúvida Que vocês tiverem Sobre isso Legal Então se você quer Comprar o livro É só entrar em Amazon.com.br Ou Amazon.com E digita lá Excel Guia Prático De Aplicar Se eu aprendeu o nome Antes de falar Guia Prático Do Excel Aplicar De Negócios Digita isso lá Que você vai encontrar Na Amazon Bom Tiago A Joelma Só fez um comentário Aqui no Instagram Ela perguntou Como que esse livro Ajuda na atribuição De valor Para ela Atribuição De valor O que é atribuição De valor Joelma Vai atribuir valor A que Fala Eu tenho que entender Um pouco mais a fundo Ele vai agregar Valor para você Através do seu desenvolvimento Profissional Que você vai aprender A desenvolver controles Elaborar gráficos Relatórios Transformando dados E informação gerencial Para tomar as decisões Então agrega valor Para você nesse sentido Atribuir valor Eu realmente não sei O que você quer dizer com isso Atribuir valor A um produto Ou encontrar custo De mercadoria Bom Eu não sei Me explica melhor aí Que eu te tiro as dúvidas Eu acho que também Assim Para o público Que está fazendo essas lives De consultoria e gestão Poxa Que gestor hoje Que não precisa de Excel Eu pelo menos não conheço Qualquer processo Que você precise Sabe Indicadores Para você tomar a decisão Excel É uma das ferramentas Mais usadas Então eu acho Que para quem Está querendo aumentar a receita Vai mexer com dados Mexer com números A gente falou de várias coisas Sobre isso aqui Então eu acho que Excel É uma ferramenta Assim Perfeita Para quem está Nesse nicho E se você ainda Não tem tanto conhecimento Eu acho que essa pode Ser a sua chance E ainda mais Com esse do clube do Excel Que não é só Excel Você vai aprender Até coisas mais aprofundadas Caso você precise Desse conhecimento Já é? Bom Então Nossos próximos encontros São ainda essa semana Estarei aqui com vocês Na sexta-feira Para falar sobre Sete modelos de negócios Mais populares Em empresas e startups Precisando de falar de franquia De modelo de recorrência E dessas coisas assim Se tiver dúvida Já manda aí Pelas nossas redes sociais Que a gente já vai preparar Para tirar todas as suas dúvidas Na próxima sexta-feira E na semana que vem Você já sabe Nosso encontro Toda segunda-feira Com a Lili Falando sobre o Pocketbook A arte de fazer acontecer Aprenda a mudar os hábitos Com um método Para aumentar sua produtividade E diminuir o seu estresse Beleza? Então esses são os próximos encontros Se não tivermos mais dúvidas A gente já até passou Bastante o tempo O papo foi e deu mesmo São 1h15 já Então não tem mais dúvida não Tá, beleza? Guarda o teu dúvida para você Eu vou mandar as redes sociais Que a gente tira na próxima Já é? Gente, muito obrigado Pelo bate-papo de hoje Pela contribuição Pela participação Vejo vocês sempre Mais especificamente Na próxima sexta-feira Nessa sexta-feira Na próxima Então é nessa É a próxima Já é? Valeu galera Um abraço Tudo de bom Beijo sempre Até mais Tchau 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 Tchau